Começamos. Boa tarde, como estão todos? Eu, antes de passar a palavra para o nosso convidado, né, da nossa live de hoje, eu fiz um pequeno texto de apresentação e de contextualização, e aí, na sequência, nós começamos a nossa interação com quem, de fato, né, veio aqui para nos ensinar tanto. Então, eu vou tentar seguir o texto que eu fiz para não me enroscar muito e não demorar demais. Primeiramente, meu nome é Jaqueline, eu sou professora da Universidade Estadual do Paraná, Campos de Campo Mourão, e é, então, um prazer conversar com todos vocês hoje. Primeiramente, então, eu gostaria de agradecer a todas e a todos que nos acompanham pelo YouTube, e agradecer também aos estudantes Douglas e Anderson, que vão mediar essa conversa comigo, e, especialmente, agradecer o professor Joaquim Dolls, da Universidade de Genebra, que, de modo tão generoso, se disponibilizou a trocar algumas ideias conosco hoje. Quero dizer que estar aqui nesta tarde, discutindo sequência didática, é, para mim, reafirmar um pacto pela esperança. Vivemos hoje, no mundo, e agora mais de perto, no Brasil, uma profunda sensação de medo e de desesperança, provocadas pelo vírus, pelas mortes e pela tensão política. Entretanto, falar em sequência didática é tratar de planejamento, e só há necessidade de planejar algo quando projetamos e confiamos no futuro. Planejar é pensar o futuro, e precisamos pensar no futuro para tomarmos as atitudes corretas no presente. Minha esperança é de que, no futuro, estejamos novamente em sala de aula, presencialmente, utilizando nossas sequências didáticas, que hoje, que hoje pensamos, né, e pensar sobre isso, falar com vocês sobre isso hoje, é renovar, para mim, uma grande esperança. Muito obrigada a todos. Antes de passar a palavra ao nosso querido professor Dolls, eu gostaria de esclarecer a natureza dessa interação. Uma vez que ela é um pouco diferente das outras lives que estão sendo organizadas, e das quais nós participamos, e, né, estamos participando tanto nesse momento de isolamento social. Essa, essa live, ela não foi organizada por grupos de pesquisa, e nem por programas de pós-graduação. Essa interação foi organizada como uma atividade remota para uma de minhas disciplinas de graduação do quarto ano do curso de letras da Unespar Campos de Campo Mourão. Ou seja, o que teremos aqui hoje é uma aula, no melhor sentido da palavra. Portanto, estamos hoje em uma grande sala de aula virtual, e para representar os meus estudantes da Unespar, aqui está o Douglas, quarto anista do nosso curso. Quando exultante contei aos meus estudantes sobre essa interação, chegamos à conclusão de que muitas outras pessoas poderiam ter o interesse de participar de nossa aula. E resolvemos, então, amparados pela possibilidade tecnológica, estender o convite. Resolvemos abrir as portas de nossa sala de aula virtual. E, para representar os nossos convidados, aqui está conosco o Anderson, também estudante de graduação da Unicentro, Universidade Irmã Nossa, aqui do Paraná. A interação de hoje representa, sim, uma forma outra de fazer as nossas atividades. remotas ocorrerem. Quando, no susto, fomos retirados de nossas aulas presenciais, tivemos de nos reinventar, e reinventar as nossas formas de ensinar e de aprender. Acredito que seja possível fazer, do limão, uma limonada, ou uma caipirinha. E que o uso das tecnologias pode, sim, nos servir para proficiar interação e aprendizagem. Enfim, feitos esses esclarecimentos iniciais, gostaria que os estudantes se apresentassem brevemente, para que possamos começar nossa live com, aliás, para que possamos começar a nossa aula com o mestre Joaquim Doss. Como uma aula, né, o professor Joaquim Doss fará uma apresentação inicial, e na sequência nós passaremos as perguntas, porque não existe aula sem interação, né, sem perguntas, sem questionamentos. Nós tentaremos, na medida do possível, responder a todas as perguntas, e aquelas que não forem possíveis serem respondidas pelo tempo, nós enviaremos ao nosso professor Joaquim Doss, e ele, né, como sempre, muito generoso, irá respondê-las e devolverá para nós, tá bem? Então, eu vou pedir agora ao Douglas e ao Anderson que se apresentem, e na sequência o professor Doss também pode se apresentar e começar a sua aula. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos que estão assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Jaqueline pela oportunidade de engrandecer o conhecimento que ela tem nos proporcionado. Para aqueles que não sabem, essa não é a primeira interação, e acreditamos que não vai ser a última com outros professores, que tem muitos anos em ensinar. Então, a gente, eu, em nome de todos os alunos da Unespar, principalmente dos alunos do quarto ano, a quem essa aula é direcionada, gostaria muito de agradecer a ela por tudo que ela tem feito por nós. Gostaria de agradecer ao Anderson por poder ampliar a voz dos estudantes, não somente por trazer a voz de outros lugares, porque, foi como a professora disse já no início, nós acreditamos que estender essa transmissão seria muito mais interessante do que deixá-la fechada para nós. E agradecer ao professor Joaquim Doss pela oportunidade, por dispor do seu tempo, e dizer que acredito que essa interação, esse diálogo, vai ser de grande valia para o nosso conhecimento, nós que somos futuros professores. É isso. Então, boa tarde a todos também que estão aí, né, nessa aula. Como a professora já falou também, eu sou o Anderson, aqui de Guarapuava, da Unicentro. Então, quero primeiramente também agradecer a professora Jaqueline, também o Douglas, o professor Jaquim Doss, também, que está aqui conosco, e também pela oportunidade de poder estar aqui, né, as professores também aqui de Adão e Centro, a minha professora orientadora Lídia Estudos, também, e a todos que estão aí de Guarapuava nos ouvindo, né, e participando aí da aula também, é um grande prazer estar aqui, e também, como o Douglas falou, né, que é um grande aprendizado para nós que seremos futuros professores, estarmos aqui, né, com o professor Joaquim Doss, também, né, abrindo para todas as perguntas, a professora Jaqueline também, e, é claro, essa interação entre as universidades e nós, né, Então, nós agradecemos, eu agradeço em nome de todos os alunos, e também da Unicentro, por a professora Jaqueline abrir esse espaço para nós estarmos aqui também. Começo? Boa tarde, Brasil, boa tarde e boa noite, aqui são as nove da noite, vamos iniciar um trabalho num gênero textual novo, a aula interactiva, a troca de ideias, como diz a professora Jaqueline Pignoli. Eu pedi a ela que não fosse uma aula magistral, que fosse, que aproveitássemos a possibilidade de ter uma aula aberta para que fosse realmente aberta e interactiva para os interaccionistas, o diálogo é fundamental para aprender e para ensinar. Então, eu vou pedir a Jaqueline que me ajude a controlar os 20 minutos de introdução para que realmente a aula seja uma aula interactiva à distância. Vamos a passar ao diaporama que preparei, se você pode lançar a imagem. Então, o título que negociei com a professora Jaqueline Pignoli, a quem agradeço, o convite é sequência didática para oral e para escrita, apresentação de um procedimento. E vocês veem, na primeira imagem, a imagem de dois contos, gênero conto, mais dois contos singulares, Blanca Neves e Pretinha de Neve e Os Sete Gigantes. A professora Jaqueline Pignoli falou do convite como signo de esperança. Uma palavra importante, eu quero fazer um parênteses dizendo que a esperança no Brasil é importante, mas não é representada por os velhos e não é representada por alguém que está ainda aprendendo a falar em português. A esperança é para os novos professores, como Douglas da Unispar e Anderson de Unicentro. E para mim é um prazer estar com gente nova que é realmente quem representa a esperança do país e não os velhos, rabugentos como ele. Então, vamos a falar de sequências didácticas. Passe ao slide seguinte, por favor. E vamos a falar de gênero com uma pequena definição simples. Nós consideramos o gênero como uma forma de comunicação, uma ação social, oral ou escrita, que possibilita a comunicação em esferas sociais da atividade humana. Por exemplo, eu estou dando uma aula interativa, e a função da aula interativa é aprender, transmitir saberes acadêmicos, e, no nosso caso, também saberes profissionais destinados aos futuros professores. E, em um país como o Brasil, em que o letramento ainda não foi totalmente democratizado, o trabalho sobre a textualidade, os gêneros orais escritos é fundamental. E, quando falamos de aprender a usar a língua e dominar a diversidade de gêneros, precisamos saber o que é um gênero. Não tem, agora, maior importância, se for back-team ou, como realmente foi, o primeiro que falou, por os xinóveis. Mas é importante saber que, quando falamos do gênero textual, estamos falando tanto dos conteúdos temáticos que aborda o gênero, no meu caso, na minha aula, a sequência didáctica sobre gêneros, mas também a organização, a planificação e a estruturação do texto, e, sobretudo, o que Voloshinov e Bakhtin chamavam o estilo, que são os fenômenos de textualização oral e escrita, e que são muito importantes, porque é aí onde a comunicação se materializa na língua portuguesa. Passem o slide, por favor, Bakhtin. Uma primeira coisa importante é que nós trabalhamos, ao mesmo tempo, sobre a escrita e a compreensão de um texto particular, mas fazemos a hipótese que, trabalhando sobre as regularidades do gênero, aprendemos a compreender, aprendemos a producir a oralidade e tem um interesse particular trabalhar tanto as características comuns ao conjunto de textos que formam parte de um gênero, falemos de contos, como dos textos singulares, e por isso, Opus, uma parodia de Blanca Neve, com Pretinha de Neve, os sete gigantes, que é uma realização atual. E, quando trabalhamos sobre o gênero na alfabetização, no letramento, o que queremos é que os alunos descubran as regularidades do gênero e que se apoiem sobre o que é comum para desenvolver as novidades também e a criatividade. Não significa que não demos importância à criatividade. Passa o slide, por favor. Um dos aportes com Bernal Neve, no livro que reuniu os artigos sobre a teoria de gêneros, sobre as sequências didácticas, gêneros orais escritos na escola, que foi traduzido e organizado por Laís Sales Cordeiro e Roxane Rojo, é o reagrupamento, a categorização dos conjuntos das famílias de gênero destinada ao ensino. Foi um trabalho em que eu fui o principal responsável da organização, mas é uma organização que não tem maior valor linguístico. O valor que tem a organização é que é discutível, que pode ser um tema de discussão hoje, e que, quando eu falo de narrar, relatar, argumentar, expor, regular as ações ou descrever as ações, em paralelo, que cruzem todos os grupos ou agrupamentos de gênero, jogar com a língua os textos poéticos, é uma forma de organizar o trabalho sobre gêneros, o trabalho sobre a diversidade, que tem uma orientação fundamentalmente didáctica, e um apoio para os profissionais, por os elementos comuns que têm uma série de gêneros, que significam a criação de uma cultura literária ficcional, se passa ao seguinte slide, a documentação, os textos para a documentação, e a memorização do passado, que exige um trabalho sobre, uma documentação sobre o passado, a discussão de problemas sociais e controvérsias, os gêneros argumentativos, passa ao seguinte, expor, que são os textos para aprender, e descrever as ações, que são os gêneros textuais que servem para regular a nossa vida. Esses cinco grandes grupos de gêneros, se tem que falar também de jogar com a língua, pôr a língua em jogo, vincar com a língua, não sei o termo, perdoem o meu português elemental, mas que são muito importantes também para transmitir o patrimônio literário, para aprender a criar beleza com a língua, que são os textos poéticos. Passe o slide, por favor. Então, a ideia fundamental de uma sequência didáctica é organizar, dar tempo, é organizar, ou ensinar uma série de ateliés ou módulos para conseguir, para facilitar a aprendizagem da expressão e também da compreensão. Diria Estudos, de Campo, da Unicampo, acho que é o nome, da Unicampo, da Unicentro, desculpem, ela trabalhou sobre sequências basadas na compreensão, na leitura e na compreensão, podem ser sobre a compreensão do oral nas últimas gerações de sequências didácticas. Mas como se organiza uma sequência didáctica? Primeira coisa fundamental, criar um projeto que motive os alunos para entrar em comunicação com os outros, clarificar em que situação de comunicação se encontram. mas a ideia de projeto é muito importante porque o projeto antecipa o trabalho e dá sentido à aprendizagem dos alunos. Se começa sempre por uma produção inicial e vocês vão ver que isso é fundamental no conceito de sequência didáctica, mas, ao meu entender, no Brasil, muitos autores não começam nas sequências didáticas fazendo produzir um texto ou verificando, avaliando as capacidades iniciais dos alunos, tanto na compreensão oral como na produção oral, como na leitura de textos, como na escrita. E, a partir da avaliação das capacidades iniciais, mas também das lagunas, das dificultades, do que eu chamo obstáculos epistemológicos, obstáculos do Ordem do Saber, organizamos módulos de trabalho que seguem um ordem, mas que o ordem não é aleatório, é uma ordem para facilitar a aprendizagem. E, na produção final, se retoma, se revisa o texto para tratar de verificar se os alunos progrediram e amelioraram a escrita. Passe, por favor, Jacqueline. A secuencia didáctica tem cinco aspectos que me interessa hoje comentar para, como aspectos positivos que me interessa comentar com vocês para abrir o debate. em primeiro lugar, somos variacionistas e consideramos que aprender a escrever, aprender a falar, não se aprende unicamente de maneira geral, se aprende segundo as situações de comunicação. é que um aluno pode ser muito hábil e falar muito bem a variedade de língua familiar e que se tem que fazer ouvir e compreender a voz do aluno, mas ele tem que se abrir a outras variações da língua, variações escolares e variações acadêmicas, mas variações sobretudo de diferentes situações de comunicação. eu falei do conto, mas talvez o mais importante na vida do aluno não seja compreender e ler contos, é importante, mas também é importante saber ler e compreender textos acadêmicos ou textos escolares sobre um vocal, sobre um artículo enciclopédico sobre os animais ou sobre outros temas relacionados com o saber. Então, o primeiro aspecto que eu considero importante para nós é lançar o projeto pensando em um gênero oral ou um gênero escrito e que atualmente damos uma importância particular aos gêneros orais, porque acho só que também os gêneros orais em público formais ajudam também a desenvolver a escrita e que o letramento não é unicamente letramento escrito, mas também desenvolvimento da linguagem oral. E, seguindo as propostas de Rosane Rojo e de muitos autores no mundo inteiro, damos uma importância grande a multimodalidade, mas sempre centrada na linguagem como aspectos que completam e que ajudam a compreender o funcionamento dos gêneros. Um gênero como um conto escrito vai acompanhado de imagens e a minha fala vai acompanhada de gestos, inclusive à distância. E que, inclusive, a mímica facial, a entonação, são aspectos que se tem que tomar em conta na comunicação, na diversidade de textos a trabalhar. Então, os novos gêneros à distância como a aula interativa de hoje têm características particulares que têm que ser tomadas em consideração. Segundo aspecto, eu dou muita importância a planificação da ação didática. E um profissional pode improvisar, mas o trabalho de um projeto, sobretudo para profissionais como vocês, os graduandos, a Esperança do Brasil, merece ser planificada, trabalhar etapa por etapa. e uma ideia fundamental das sequências didáticas não é unicamente o livro didáctico, é planificar o trabalho adaptando o trabalho à avaliação das capacidades iniciais dos alunos, as necessidades de linguagem, as necessidades linguageiras e também aos obstáculos que eles têm que superar, porque aprender supõe superar obstáculos para vocês como graduandos e para os alunos para entrar em um domínio pleno do letramento. Terceiro aspecto, observar, promover a progressão. Dentro de uma sequência didáctica, quando começam a escrever, num ano acadêmico, é pensar na progressão entre os diferentes ciclos de aprendizagem. e a didáctica do texto que Bernard Snowy e eu proponemos é de pensar a progressão, como trabalhar os gêneros textuais com objetivos diferentes para permitir que dentro do conjunto da escolarização os alunos dominem a língua escrita e os usos da língua oral em português. Quarta condição importante é diversificar. Jacqueline falou de mim como uma pessoa que quer representar a esperança em tempos muito difíceis do Brasil. O Brasil vive hoje não somente a pandemia, mas uma situação muito complicada, não vai ser Joaquim Dors quem resolva os problemas do Brasil, mas acho que vocês, nova geração, podem aportar muito diversificando com criatividade. Eu considero que um bom profissional do ensino tem que ser um engenheiro didáctico, tem que aprender a conceber e a desenvolver sequências didácticas, estratégias, astúcias para facilitar a aprendizagem. E tem que ser adaptadas ao seu contexto, que é um contexto não sempre difícil, é muito diferente uma escola no barro de Perdizes, em São Paulo, ou em zonas rurais do Maranhão, mas é importante encontrar diferentes entradas, porque o estilo de aprendizagem dos alunos é diferente. É que uma das habilidades na concepção de atividades é diversificar sempre pensando como ajudar, ajudar, Douglas diz o termo engrandecer, acho que diz Douglas na introdução, o trabalho dos alunos quando eles estão aprendendo a escrever, a ler e também a expressar-se corretamente em português. Último ponto, as fases do processo de produção e de compreensão textual supõem trabalhar a planificação do texto, eu organizei a minha intervenção e vocês prepararam perguntas para o diálogo, mas também trabalhar a textualização oral escrita em português. Acho que um dos problemas das sequências didácticas no Brasil é que o trabalho sobre a língua portuguesa ainda não é suficientemente desenvolvido e que a linguística aplicada tem muito que aportar para melhorar esse trabalho. E, por suposto, a escrever se aprende praticando a escrita e reescrevendo e a falar se aprende também praticando, se entrenando, se preparando e que tem um aspecto psicológico nos procedimentos das sequências didácticas que trabalhar a revisão e o retorno reflexivo sobre o texto escrito. Poderia falar de muitos outros aspectos, mas são os cinco aspectos que me parecem positivos das sequências didácticas. Vamos a falar dos límites passando de... Falarei de límites da sequência didáctica no Brasil porque eu gostaria hoje de ter um debate, uma discussão fraca com vocês. Nós temos autores no Brasil que criticam o nosso ponto de vista. A crítica, como diria Paulo Freire, a literatura, o letramento crítico é importante também na academia. Mas eu vou fazer autocrítica do que eu vejo quando a gente trabalha em sequências didácticas no Brasil. A primeira crítica que eu já señalei é que a produção inicial é ignorada. A avaliação das necessidades em língua portuguesa dos alunos não é suficientemente tomada em consideração. A voz dos alunos na oralidade se trata com prejudícios. Marcos Banho fala dos prejudícios sobre certos usos da língua portuguesa. Em lugar de avaliar, tratar de compreender e ver como se pode trabalhar com os alunos, se começa a sequência didáctica sem saber o que eles são capazes de fazer e onde se encontram as dificuldades para poder propor atividades adequadas. Segunda crítica. Nos livros didácticos se fala de sequências didácticas sem dar nomes de autores, disculpen, vou ser diplomático e cordial como o povo brasileiro, as chamadas sequências didácticas só têm o nome de sequência didáctica por duas razões. Em primeiro lugar, porque nunca foram experimentadas e avaliadas, a validação didáctica do que é proposto um autor que propõe uma sequência e dois, estão muito alontanadas dos princípios de organização da sequência didáctica. Eu gostaria que a gente nova seja crítica com a transposição da noção de sequência didáctica. Mais crítica, mas também que tratem de compreender que a realidade do Brasil talvez não permita generalizar uma proposta que vem de um país rico do norte do outro lado do Atlântico. é que eu não quero ser o predicador colonialista, eu quero explicar e discutir com vocês o que me parece possível de transpassar, de fazer viajar, de fazer circular de um lado ao outro do Atlântico, do norte ao sul, e vou tratar de defender o interesse que tem as sequências didácticas para um país que tem problemas com o letramento. daré exemplos do que passou com a Olimpíada da Língua Portuguesa, que se esperou, em que eu me comprometi desde o ano 2002, e que para mim é uma experiência muito positiva de transposição interessante das sequências didácticas no Brasil, ainda que eu desgraçadamente também posso ser crítico com algumas sequências didácticas propostas para o Olimpíada. Tercer ponto, trabalhar em sequências didácticas exige tempo e condições de ensino particulares, e nós temos que adaptar o modelo inicial de sequência didáctica à organização escolar do Brasil. E aí são as ideias da esperança do Brasil que a gente como Douglas e Anderson, talvez o público que não vejo agora neste momento. Quarta crítica. Meu Deus, eu preciso de sequências didácticas para melhorar o meu português. Para melhorar o meu português, eu preciso dominar a gramática no uso. Alguns aspectos, eu não estou em contra do ensino gramatical, eu estou por um ensino gramatical integrado nas sequências didácticas. Eu tenho alguns problemas fonéticos, por exemplo, quando Jacqueline me falou de Unispar, eu busquei Unispar escrito coni, porque eu não sabia que se neutralizava aí, mas vocês dizem, é português, ensinou de português língua estrangeira. Mas, os seus alunos, quando aprendem a escrever, têm problemas como Joaquim Dons, agora, quando fala em português, quando escreve em português. Eu estou muito orgulhoso de escrever os meus slides em português e tinha poucos erros ortográficos, mas eu estou aprendendo a língua portuguesa. Se pode ensinar trabalhando a língua portuguesa. Eu considero que as sequências didácticas no Brasil trabalham situações de motivação, situações de comunicação, trabalham na planificação, trabalham nos conteúdos, ainda não sabem integrar suficientemente bem um trabalho sobre as unidades linguísticas da língua portuguesa, elementos da gramática do texto ou da gramática da língua que ajudem ao aluno. E o quinto ponto de debate que espero que vocês perguntem é como articular o oral e a escrita. Acho que aí temos muitas novidades. Como organizar sequências sobre a compreensão e como articular leitura e a escrita. Passem o slide por favor, professora. Então, novidade. As sequências didácticas têm 30 anos. Então, a gente nova como Estefan Colognes em Bélgica ou como o meu ajudante António Coppola como outros autores buscam novas saídas. Uma das novas saídas é o itinerário ou a sequência organizada em etapas. Por exemplo, você pode ter uma sequência que comece por um trabalho sobre a leitura de contos e avaliando a compreensão. Uma segunda etapa, uma primeira produção clássica. se avalia o texto escrito trabalhando sobre a criatividade, a invenção de um conto. Uma terceira etapa, trabalhando sobre dimensões do texto, sobre as personagens ou sobre aspectos linguísticos. e, uma vez escrita e reescrita, revisada o texto, se pode fazer uma representação teatral do conto inventado por os alunos. Então, em lugar de fazer sequências didáticas muito longas, o trabalho por etapas permite muitas possibilidades. Eu estou escrevendo com Juliana Zani da Universidade de San Francisco e com Gustavo Lima da Universidade Federal Agreste de Pernambuco, espero que diga o nome justo, sobre a fábula. E o trabalho que nós fizemos sobre a fábula segue um itinerário em que se passa do gênero fábula a leitura de fábulas a leitura de textos enciclopédicos sobre os animais para se inspirar e caracterizar personagens e poder inventar uma nova fábula. Na terceira etapa do itinerário é a escrita de uma fábula. E em lugar de fazer uma sequência longa únicamente com uma produção textual ao final, o que propomos é trabalhar em etapas e uma escrita por etapas ou combinando leitura e escrita ou combinando escrita e oralidade e as ocupadas novidades que podemos discutir o interés da sequência clásica e a complementariedade com o itinerário e a complementariedade com outras formas de trabalhar a oralidade e a escrita. terminei. Passe o slide, por favor. O diálogo agora começa. Muito obrigado de novo a Jacqueline Vignoli, a Douglas Dunn-Spar e Anderson Dunn-Sentro pela presença do público que nós não podemos ver. Estamos falando como se fosse a rádio ainda que eles podem nos ver. É um gênero particular. A situação de comunicação é particular. acho que a professora deve estar disponibilizando o áudio dela ali. Já. Muito obrigada, professora Gols. A apresentação foi incrível. E agora nós vamos então passar para as perguntas. Então, aos participantes, vocês podem colocar as perguntas no chat, aí no YouTube, nós projetamos as perguntas aqui na tela, né? Para a gente poder começar. Espero que Douglas e Anderson tenham também alguma pergunta. Vamos começar por eles, eles que estão aqui, eles têm a prioridade da fala. Então, acho que Douglas está acompanhado de um cachorro. Eu não sei se vou compreender a linguagem do cachorro, mas espero que Douglas sim. Então, nós vamos começar com Douglas, depois nós vamos com o Anderson e a gente vai para as perguntas do chat. Bom, como sou eu quem estou acompanhando algumas perguntas no chat, antes de fazer minha pergunta, eu gostaria de dizer para o pessoal que eu já salvei as perguntas que foram feitas antes da professora avisar. Então, professora já tem umas... Fale pouco a pouco, articule. Eu sou um estrangeiro. nós já temos algumas perguntas, inclusive uma delas vai de encontro com uma que eu já tinha preparado, até havia comentado com a professora, que é a diferença entre a realidade da educação do Brasil e da Suíça, se você tem conhecimento da realidade do ensino no Brasil e a gente gostaria que você também falasse um pouco sobre como é a realidade na Suíça para a gente poder ter esse conhecimento. Rápido, rápido. Suíça é um país em que o apoio à escola pública é muito grande. 85% das escolas de todo o país são públicas, são públicas de qualidade. O número é 80% das famílias estão satisfeitas das escolas públicas. As élites levam os filhos na escola pública. As escolas privadas são escolas internacionais para gente que vem do estrangeiro e escolas para alguns alunos que têm muitas dificuldades ou de ideologia religiosa radical. mas a maioria das escolas no país são públicas. E tanto a direita como a esquerda defende a escola pública. Isso é uma diferença radical com o Brasil. Segunda diferença, o número de alunos nas aulas é reduzido a uma veintena de alunos. Eu vi aulas no Brasil, inclusive em escolas privadas, onde tinha 30 ou 40 alunos. Terceira diferença, a diferença maior, o horário é muito as horas diárias na escola é muito maior na Suíça que no Brasil. E o problema profissional que é terrível é que o professorado no Brasil para ganhar a sua vida tem que trabalhar várias turmas ou várias escolas, o que faz impossível o trabalho em sequências didáticas. então é radicalmente diferente. Também o nível cultural das famílias à Suíça, especialmente nos cantões protestantes, foi alfabetizada, o letramento se generalizou no século XVIII em muitos cantones. Até em Genebra, toda a população era letrada já no começo do século XIX. no Brasil vocês têm ainda problemas do letramento. Então, o contexto social é diferente, mas o futuro do mundo mundial está na democratização dos estudos, no desenvolvimento do letramento. O Brasil representa o futuro para a humanidade, a luta pelo letramento é importantíssima para a direita, para a esquerda, para o centro e para todo mundo. Isso é importantíssimo. Respondi? Sim. Pessoal, eu gostaria só se vocês me avisassem se o som melhorou, porque eu vi que comentaram que o áudio estava baixo. Está um pouco baixo ainda, Douglas. Deixa eu só configurar aqui. em relação à minha pergunta é sobre a avaliação que deve ser feita dentro da sequência didática de questões de gramática, ortografia. A gente vê no ensino das escolas que as avaliações são feitas por meio de provas e eu não consegui ver isso no texto a não ser para além das propostas de texto, de produção, serem para poder trabalhar em cima disso, mas não avaliar. Eu gostaria de saber de vocês se a sequência prevê essa avaliação de gramática, ortografia, essas coisas. Olha, aí temos inclusive entre nós, entre Bernardo Neuilly e eu, temos no passado um debate importante. A avaliação ortográfica é tão dominante nas prácticas de ensino da língua francesa que Bernardo Neuilly era partidário de evitar uma avaliação ortográfica quando se trabalha nas sequências didáticas, permitir únicamente uma vez terminado o trabalho, trabalhar sobre a ortografia. Eu não estou seguro disso, mas quando eu falo da avaliação das necessidades dos alunos, estou, em primeiro lugar, falando das necessidades na expressão. Se você tem um menino ou uma criança que ainda não sabe, não domina o mínimo do código, você vai dar menos importância a ortografia e mais o domínio progressivo do código. Se ele, se estamos falando de oralidade, você imediatamente está em uma posição orto, corrigindo o bonuso da língua portuguesa, você não está respeitando a voz e a fala o leito do aluno, a variedade do aluno familiar. Então, quando eu falo da avaliação, é observação e compreensão da prática da linguagem. É que a escola em língua portuguesa como a escola em língua francesa insiste, sobretudo, na ortografia, na ortografia, no bom uso e, inclusive, penalizando formas gramaticais que são normais no uso do português do Brasil, que não tem por que ser corrigidas. Então, aí, o problema é delicado, porque a discussão, eu sou partidário de uma didática plurinormativa nos usos. É que eu não quero que se impongam as normas do português de Coimbra ou de Rio de Janeiro no Nordeste Brasileiro, mas eu quero que eles conheçam as normas de Rio de Janeiro também. Então, é delicado. Quando eu falei da avaliação, não falava de correção ortográfica ou gramatical, falava de fazer um diagnóstico do que ele sabe e do que ele precisa para andar mais longe. E, efectivamente, num momento determinado, também vamos ter que trabalhar sobre as normas, porque você, na sua universidade, se escreve um texto cheio de erros ortográficos, Anderson, Lidia Stultz, não vai deixar passar e Douglas, Jacqueline, não vai deixar passar. Então, também é importante, mas cada coisa no seu momento. Então, se a questão é integrar ou não a avaliação da ortografia e do bonuso da língua portuguesa, sim, mas prudentemente. É ver como se faz, em que momento se faz. Estratégicamente, em alguns casos, não começar começar por ortografia e não começar por as pequenas coisas gramáticas. em que, se o uso da língua é totalmente gramatical e incompreensível, claro que se tem que avaliar, ou claro que, avaliar significa mostrar a valor, feminino valor, a valor, do que ele, o alumno fala e do que o alumno escreve, não é únicamente observar os obstáculos, os erros, e também valorar o uso, a voz do alumno. Porque se você, professor, começa por desprezar o uso da língua do alumno e que, únicamente, valora o uso da língua de filhos, de professores ou das classes sociais altas, então você está marginalizando uma parte da população escolar. Maravilha. Só um minutinho para eu poder retomar um pouquinho da pergunta, porque eu acho que algumas pessoas não compreenderam, o Douglas perguntava a respeito da avaliação de aspectos como a ortografia entre outros aspectos da língua. Anderson, você gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que alguém está com o microfone aberto, está dando o microfone aqui. Mas eu queria ouvir Anderson. Sim, professor, eu gostaria de levar essa discussão também para a questão de um ensino de língua estrangeira. Eu trabalho aqui na universidade com a língua inglesa, eu acho que nós temos também um obstáculo a mais, se for pensado nessa questão, estamos discutindo sobre a questão de ensino de português, falo de letramento, etc., e a nossa questão é quais os avanços que tiveram desde 2004 desse texto aqui nessa questão de ensino de oralidade no ensino de língua estrangeira? É ótimo, Gustavo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que no Brasil, na perspectiva do interacionismo sociodiscursivo, vocês têm a sorte de ter muito bons autores que trabalham sobre o ensino em linguística aplicada, o ensino em didáctica das línguas, didáctica da língua inglesa com a sua professora Lídia Stultz e Vera Cristobal, a língua francesa com Eliane Lousada e Eulália Lourquin na Universidade do Ceará. Eu acho que para o ensino, também para o ensino da língua espanhola, temos grandes autores que trabalham o ensino da língua espanhola como língua estrangeira. Eu acho que as coisas funcionam. Por quê? Porque na tradição se trabalhava pouco o gênero e muito os atos de linguagem, os atos de fala. É verdade que para o início da aprendizagem da língua inglesa, um começa por ensinar a trabalhar sobre atos particulares de linguagem. Mas em um momento determinado você precisa muito mais do ato de linguagem que trabalhar um diálogo, uma entrevista, trabalhar uma pequena exposição, escrever um anúncio, uma publicidade. O trabalho em gêneros é para desenvolver a língua. não vou dar particularidades que têm particularidades, mas acho que a transposição que se fez das sequências didácticas e da teoria dos gêneros no ensino das línguas estrangeiras é muito boa. A particularidade tem que ser sempre uma particularidade que eu chamo de sociodidáctica. que é a sociodidáctica? Uma didáctica das línguas em que situa sempre o ensino. Não é a mesma coisa ensinar o espanhol no Brasil que uma língua da mesma família e com países vecinos como os seus irmãos entre aspas argentinos, uruguaios, venezolanos, mas não é a mesma coisa ensinar o português língua estrangeira aos venezolanos que estão entrando no Brasil ou ensinar o espanhol aos brasileiros que ensinar o inglês e que o estatuto da língua vai ter um significado. No Brasil se segue o modelo americano, a língua inglesa tem um valor, Paraná, vocês são do Paraná, pretende que o inglês é a segunda língua do Paraná, inclusive, mais importante com as línguas ameríndias, que também existem no Paraná, e com o espanhol, e que o estatuto e o contato com outras línguas têm toda a sua importância. no Brasil tem autores que defendem outras línguas, o interesse de utilizar ou não o português para ensinar o inglês. Eu tenho uma posição aberta, mas em um momento determinado, se você não fala inglês, não pratica suficientemente o inglês, eles não vão aprender o inglês. e você vai ter alunos que seguem cinco anos de inglês e terminam não compreendendo, não sabendo ler, não sabendo falar inglês, que é um problema maior do ensino do inglês no Brasil. Então, se tem que tomar em consideração as particularidades e não é o mesmo ensinar o inglês língua segunda se você viaja, tem a sorte de passar um tempo nos Estados Unidos ou em Inglaterra ou em Índia que como realmente língua estrangeira. Língua segunda significa que está num contexto onde a língua se fala. Quando se diz Paraná fala inglês, tem que me demonstrar que o Paraná fala inglês é muito metafórico. Qual é a segunda pergunta que você me fez? Porque me fez duas perguntas da evolução de 2004 a 2020. É difícil de resumir, mas vou dizer três coisas. Em primeiro lugar, uma pesquisa importante feita não por os autores das sequências didácticas iniciais, por outros autores que em toda a Suíça de fala francesa que mostrou as coisas que funcionavam bem e também as coisas que não funcionavam bem. Mas se validou didácticamente com um grupo de professores muito amplo a sequência didáctica. Foi um apoio enorme para nós. Segunda coisa, nós estamos agora, do ponto de vista da pesquisa, realizando pesquisas de engenharia didáctica de segunda geração, que começam trabalhando juntos pesquisadores, formadores e professores. Se faz uma primeira experimentação por os autores da sequência didáctica, mas depois são outros professores os que experimentam em prática a sequência. E se corrige e se modifica em função das potencialidades da sequência. Então, estamos modificando muito as novas sequências. O terceiro aspecto, queremos concentrar sequências, mas trabalhar como nas séries televisivas em itinerários. manter a continuidade, concentrar o trabalho durante uma ou duas semanas, parar, relançar mais tarde, estamos tendo um trabalho completamente diferente, estamos fazendo novas propostas. Termino por dizer a coisa seguinte, a sequência didáctica nunca se apresentou como a única possibilidade de trabalho, tem outras, os menos ortodoxos com as sequências didácticas são os promotores e os pioneiros. Se eu vejo outras atividades para o ensino do inglês, para o ensino do espanhol ou do francês, eu considero que são interessantes, eu não estou em contra do trabalho sobre os atos de linguagem, não estou em contra de um ensino gramatical, não estou em contra de outras coisas, simplesmente defendo as potencialidades da sequência didáctica. Muito bem. Desculpem, mas eu não sei responder rapidamente. A partir de agora vou fazer respostas mais cortas para permitir mais. A Tatiane, ela fez uma pergunta que relaciona com essa última fala. Douglas, eu acho que o seu micro está muito baixo, nós não estamos conseguindo ter ouvido. Eu vou pegar, está melhor, está melhor um pouco. A Tatiane, ela fez uma pergunta que vai em caminho com a última fala do professor sobre haver outros procedimentos. Ela perguntou o que justifica trabalhar com esse procedimento, que torna importante trabalhar esse procedimento em um ambiente escolar e não outro. Resposta rápida. A produção de textos, a compreensão de textos de gêneros segue um procedimento. A psicolinguística mostrou a importância da operação de revisão, da operação da releitura, de escrever, se aprende escrevendo, que gerúndios, se chama gerúndio português, é um procedimento. As sequências didácticas querem dar tempo para aprender, querem acompanhar o aluno e um macro procedimento com ferramentas de trabalho para permitir o desenvolvimento da linguagem. É procedimento porque não é unicamente o texto final o que interessa. O que interessa não é o produto, é os actos de produção, os actos de dar sentido ao texto. Certo, fantástico. Professor, tem várias perguntas aqui a respeito dos gêneros literários. Eu vou colocar uma delas aqui na nossa tela, da Selma Oliveira. Ela pergunta, como fazer uma sequência didática que contente os gêneros literários? Além dessa pergunta da Selma, tem outras muitas perguntas a respeito da questão da relação entre a sequência e os gêneros literários. O que o senhor poderia dizer a respeito disso? Em primeiro lugar, os próprios expertos em literatura têm muita dificuldade a definir o que é literatura. Efectivamente, têm categorizações de gêneros literários. Eu não vejo nenhum problema para trabalhar. A fábula é um gênero literário. Ok. também tem fábulas da vida cotidiana. O limite entre o que é literário e não é literário é o valor de patrimônio é o feito que tem comentário sobre o texto. E tanto o comentário sobre textos que a história dá valor, seja Machado de Assis, seja o prêmio Nobel de literatura portuguesa Saramago, ou seja, os grandes poetas que eu descobri no Brasil trabalhavam gêneros particulares. E que o slam está de moda é um gênero literário ou um gênero da gente da rua. O limite do que faz entrar no patrimônio entre aspas literário é complicado, mas a sequência didáctica sobre gêneros literários tanto para a leitura basando o trabalho sobre a crítica literária ou a compreensão, mais que a compreensão, porque a compreensão pode ser trabalhada em todo o texto, mas na atribuição, na discussão, no debate de por que um texto de Machado de Assis tem um valor particular no desenvolvimento da língua portuguesa. Claro que tem. Na Suíça temos um subgrupo do grupo Grafe que se chama Grafe Elite que eles fizeram pesquisas sobre as práticas do professorado em gêneros literários em textos singulares em textos como as fábulas de La Fontaine ou em textos literários clásicos pertenecendo a um gênero. Uma coisa é a análise do que fizeram, mas se pode trabalhar uma visão da sequência. Simplesmente os objetivos vão ser diferentes se trabalhamos a leitura pretendidamente literária ou a escrita criativa tratando de produzir um texto novo. E quando eu falei do conto com em lugar em lugar Blanca Neves ou sete gigantes a paródia que pode ser uma paródia criticando o sistema de gênero ou pode ser uma paródia sobre a fábula ou pode ser um texto novo com os alunos. Você pode trabalhar? Claro que sim. Ótimo. Nós temos também muitas perguntas aqui a respeito da nova proposta que é do itinerário. Eu vou colocar uma delas e vou falar um pouquinho mais do que as outras perguntas também estão quais são as outras perguntas. Então, Maria Helena Braga pergunta, poderia explicar um pouco mais sobre o itinerário, algum material escrito sobre isso? E aí nós temos uma outra pergunta que fala qual é o lugar da primeira produção no itinerário? Ou seja, a partir desse outro procedimento, quais seriam as etapas, um pouquinho mais de explicações a respeito do itinerário? Ótimo. O primeiro autor que falou do itinerário e que se inspirou da sequência didática é Stefan Kolonjesi, que atualmente foi, eu estive na sua banca de tese, está na Universo, Université de Louvain-la-Neuve, em Bélgica. Louvain, se chama em português, uma universidade de Belga. E, atualmente, ele chegou ao posto de professor universitário. e o seu itinerário foi o experimentado no ensino básico e, em lugar de uma produção inicial, uma produção final, ele fazia um material, um módulo e o aluno escrevia um novo conto. Fazia um módulo e escrevia um novo conto. Multiplicou o número de escritas e, cada vez que ele introducia uma novidade, uma dimensão lingüística, ele praticava de novo a reescrita. E se chamou itinerário porque ele, em lugar de falar produção inicial, produção final, ele fez um macoeducto, um ponte longo, como uma série que se trabalhava uma semana, escrevia um primeiro texto, ao final de semana escrevia outro texto, descansava, relançava o trabalho com novidades, revisava o texto, escrevia aos alunos um novo texto. Chamou itinerário, imagina que você está trabalhando a dissertação do Enem, você pode criar um itinerário basado num gênero em dissertação para o Enem, entende? Em lugar de concentrar em uma sequência, fazer um trabalho mais limitado e multiplicar a escrita. No meu caso, eu falo de itinerário quando combino vários gêneros. Por exemplo, se eu começo por a escrita, a leitura de fábulas para compreender as características, depois faço producir uma fábula, depois vamos a trabalhar as características que eles não dominam da fábula, mas no momento da reescrita vamos escrever a fábula para preparar uma representação oral da fábula. E, ao final, a última etapa é se entrenar para representar de forma teatral a fábula. Para mim, isso é um itinerário. Que aventagem tem? Teoricamente, mais longo, mas, em realidade, é várias etapas concentradas que multiplicam a escrita, a produção oral ou variações. É interessante porque aprender a escrever exige tempo. É uma forma de dividir o tempo com mais variações, evitando a fatiga do aluno e aproveitando o que aprendem em um gênero e incluí-lo no outro, mas exige uma arquitetura ou uma engenharia particular, porque você pode se dispersar. O defeito de um itinerário seria dispersar-se com gêneros que não estão bem articulados ou com atividades que não estão bem articuladas ou fatigar os alunos multiplicando a escrita. Tem os seus límites. Ah, temos uma outra pergunta que talvez seja interessante para relacionar com a questão do itinerário. Então, é uma estudante, ela pergunta, como poderíamos adequar a sequência didática ao contexto brasileiro, considerando que precisamos trabalhar com vários gêneros no trimestre. Então, nessa perspectiva do trabalho com mais um gênero, que precisa ser contemplado por questões de prescrição, o itinerário poderia ser uma boa estratégia? eu gostaria, se podesse ser, relançar a questão a Gabriela, que conhece mais a realidade do Brasil que eu, mas como é uma interação imperfeita, é um diálogo, mais como uma entrevista com a possibilidade de retomar a fala, vou dizer duas coisas. A primeira é que eu propongo para o Brasil minissequências, descansar e retomar, porque dou importância à diversidade. Se eu digo que aprender a escrever ou aprender a oralidade trabalhando a diversidade, eu estou em contra do ano inteiro escrevendo dissertações para o Enem. É normal porque é a necessidade para passar à universidade, mas no ensino fundamental eu acho que o professor tem que fazer uma sequência sobre um poema, outra sobre a escrita de um texto de Ordem do Saber, outra sobre leitura de... Pode diversificar e passar um tempo numa sequência em um projeto e depois fazer atividades gramaticales, ortográficas, outras, retomar mais tarde. Significa planificar o ano escolar e mínimo ter durante o ano escolar entre três e cinco sequências didáticas. ótimo. Nós temos mais uma pergunta aqui, é Thais Ferraz. Ela pergunta, nesse aspecto, levando em consideração adaptações necessárias, a essência, as etapas necessárias da sequência didática, a essência se perderia, tornando-se semelhante àquelas que muitas vezes encontramos os livros didáticos? Muito obrigado, Thais. O que eu vejo nos livros didáticos não tem nada que ver com um itinerário. São atividades que, em muitos casos, estão completamente não são suficientes para aprender e que saltam de uma coisa à outra. Não tem o estatuto de um módulo em que várias atividades contribuem a desenvolver uma capacidade. Tem alguma sequência, talvez exagero, mas ela tem razão que, se você se dispersa, não é uma sequência didática, mas se você organiza uma etapa bem centrada e que está bem articulada à etapa seguinte, então, tem as vantagens da sequência mas tem a possibilidade de fazer escrever, ouvir, compreender vários textos. E resolve um problema que é muito delicado como articular a escrita na leitura e o trabalho sobre a oralidade com o trabalho sobre a escrita. Aí se pode, em alguns casos, combinar. Eu não quero generalizar, não digo que a única solução seja o itinerário. Eu digo que tem possibilidades e tem um interesse particular porque se pode fazer mais corto separando as etapas, mas volvendo com a memória didática do professor para permitir articular o que se fez nas diferentes etapas. É mais complicado, mas tem o seu interesse. Nós temos uma pergunta aqui que eu acho bem relevante, pensando no contexto em que estamos conversando, é da Ilson Costa. Como trabalhar a sequência didática na formação inicial dos professores nas licenciaturas? Aí faz uma série de perguntas que talvez não sejam do conhecimento do professor, porque são questões contextuais do Brasil, mas a pergunta é de como é que a gente pode trabalhar as frequências didáticas na formação inicial? É não se não se de teorias sobre os gêneros, o trabalho de lingüística aplicada, cursos de pedagogia, cursos de psicologia, trata-se de elaborar materiais, de jogar o papel de engenheiro, que cada um de vocês, que Anderson fabrique a sua sequência didática, que Douglas fabrique a sua, e que eles sejam recebidos nas escolas, tenham um aula em responsabilidade para experimentar e fazer um retorno do que eles elaboraram, do que eles praticaram. Então, na formação inicial dos professores, o que eu considero fundamental é articulação entre a teoria e a prática, a possibilidade de realizar trabalho em sequências nas aulas e retomar o trabalho na formação, retomar reflexivamente o que passou para ver quais são as potencialidades, quais são os limites e quais são os gestos profissionais que permitem realizar a sequência. Porque, em realidade, a sequência didática é unicamente a ferramenta. Se você, sem sequência didática, conseguem desenvolver a escrita, compreensão de textos, melhor que com a sequência didática, vocês botam ao lixo a sequência didática. Mas, o que é importante na formação é articular as inovações didáticas com a possibilidade de experimentar na prática um retorno reflexivo sobre a prática. ótimo, ótimo, falando ainda a respeito da sequência didática, nós temos uma outra pergunta, Jean, qual a relação entre modelo didático, sequência didática e itinerário, que é grande dúvida na prática, mas acho que é relação entre modelo didático e sequência didática. Esqueça o itinerário momentaneamente porque é uma modalidade de sequência. É um itinerário é olhar o percurso do alumno durante um tempo mais longo, trabalhando por etapas sobre um mesmo gênero ou com a possibilidade de articular o gênero oral com o gênero escrito, ou com a possibilidade de articular leitura escrita, ou com a possibilidade de ver o interesse ler um artigo enciclopédico sobre a onça para descobrir as características da onça como animal e integrar as características no estereotipo de personagem de onça numa fábula sobre animais. São coisas diferentes. Vamos tomar a relação entre modelo didático de gênero e sequência didática. Se você trabalha, vamos a tomar um gênero brasileiro, o cordelio. Você tem que modelizar o gênero cordelio, que é um gênero oral, de tradição brasileira, que Joaquim Doso não conhecia, até que conheceu gente do nordeste, grandes cordelistas, inclusive um que me dedicou um cordelio, foi uma coisa simpática. Então, a questão é, se eu quero ensinar o cordel, eu tenho que saber o que é um cordel, quais são as características do cordel, e escolher as dimensões que merecem ser ensinadas. Quais são as dimensões que podem ser ensinadas? Se você trabalha um gênero oral da vida cotidiana, as crianças entram na escola e a maioria falam português, mas pequenos talvez não falem ainda completamente, mas o que você vai desenvolver é a partir da voz dos alunos. E tem que descrever quais são as capacidades de linguagem que podem ser mobilizadas no ensino. Aí é um trabalho sobre o modelo que permite avaliar as capacidades, porque se você não sabe. Aí. Acho que nós travamos. Sim. A voz entende? Professor Dols, imagina que nós tenhamos travado um minuquinho. Vamos ver se a gente consegue na internet mais instar. Você ouve a minha voz? Sim. Então falaremos em imagem, porque aqui me diz que o sistema utilizou toda a memória e que mas se ouve a voz, eu não consigo desbloquear. Vamos a continuar. oral será únicamente oral. Desculpe. Eu simplesmente disse que o modelo é necessário para poder elaborar a didáctica. infelizmente a voz também está passando. Talvez ele para de transmitir a imagem e ficar só com áudio talvez ajude, professora. pessoal perdão nós estamos aqui com um probleminha técnico vamos ver acho que é a internet do professor Dols que está com algum problema de instabilidade só um minutinho pessoal vamos ver se o professor Dols consegue retornar são são os problemas né as ferramentas elas nos permitem muitas coisas mas infelizmente a gente tem sempre que ficar reféns dessas possibilidades de interrupção uma pena gente a gente fica muito chateado né porque vejam é uma é uma uma interação com a qual nós estamos sonhando já há algum tempo e planejando e ansiosos e aí agora a gente teve essa interrupção mas eu aproveito a pergunta do Jean K para dizer que nessa disciplina né em que nós estamos organizando essas atividades remotas então mais uma vez não são lives são atividades remotas no interior de uma disciplina para discussão de textos né nós vamos fazer a nossa próxima atividade a nossa próxima interação assim será com a professora Vera Lúcia Lopes Cristóvão sobre modelos didáticos de gêneros né então nós estamos na disciplina fazendo o caminho inverso nós estamos partindo das sequências didáticas vamos passar pelos modelos didáticos e na sequência teremos também uma uma interação sobre sobre as capacidades de linguagem e aí eu já convido a todos não é se vocês puderem participar seria muito muito importante eu vou ver se a gente consegue contato com o professor Dols para ver se a gente consegue voltar ou se infelizmente nós vamos ter que parar a nossa interação dessa forma tão abrupta de todo de todo modo todas as perguntas nós vamos retornar para ele né para que ele possa ou fazer um vídeo e gravar ou se for o caso para que ele responda mesmo né e que nós possamos aí compartilhar eu vou olhar aqui a data da nossa interação para eu passar para vocês com a professora Vera Lúcia Lopes Cristóvão vai ser no dia 17 de junho né às 19 horas nós fazemos sempre à noite às 19 horas porque é uma questão do horário em que os estudantes podem participar só hoje né por conta do fuso então dia 17 de junho 19 horas uma conversa com a professora Vera Lúcia Lopes Cristóvão e no dia 1º de julho aí nós teremos uma conversa com a professora Lídia Stutz a respeito das capacidades de linguagem tá bem deixa eu tudo junho junho a fala da professora Vera e julho a fala da professora Lídia então vão dar 15 dias aí de diferença temos o professor Dólos de volta não sei o que passou se bloqueou 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 tá ótimo professora maravilha desculpe se ouviu a resposta a minha questão a questão de Jean sim sim a questão da definição das dimensões do ensino a partir das capacidades de linguagem ok acho que sim podemos passar nós temos algumas outras respostas e perguntas aqui vamos para essa pergunta da Josiette qual sua opinião sobre sequências didáticas que abrangem tanto o desenvolvimento da leitura como da compreensão eu tenho a impressão de que quando falamos de ensino de L e A para crianças não é possível dissociar as duas coisas L e A que coisa é? Linguística aplicada? não né deixa eu ver Josiette você poderia nos explicar o que significa L e A para crianças? assim que a Josiette nos responder a gente a língua alemã professor então seria seria no contexto de ensino de língua estrangeira para crianças língua 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 alemã ou língua adicional segundo a professora Vera Lúcia mas ah língua adicional ok desculpe é é verdade mas desenvolvimento da leitura como da compreensão se refere a compreensão oral porque leitura é compreensão para mim a leitura é compreensão a definição da leitura não separa da compreensão é intrínseca não sei se a questão é desenvolvimento da leitura como da compreensão oral porque leitura para mim a própria definição da leitura é compreensão então sim eu sou partidário de trabalhar muito a compreensão oral porque tem um efeito sobre a leitura e que algumas vezes alguns problemas que não são compreendidos na leitura tampouco são compreendidos oralmente porque a variedade de língua do aluno pode ser muito diferente que a variedade do gênero oral então tem gêneros orais formais que convém de ser trabalhados oralmente articular esse trabalho com a escrita mas em uma língua adicional as coisas podem se combinar muito bem e que na língua adicional eu sou partidário ainda mais de afirmar o trabalho sobre a oralidade entende é mais é importantíssimo no ensino de inglês para mim o português desenvolver a compreensão oral porque depois vai ajudar a escrita e algumas vezes depende qual é a língua adicional entendeu porque em alguns casos a compreensão da leitura é muito mais fácil que a compreensão da oralidade mas não em outros eu dou muita importância ao trabalho sobre a oralidade acho que a escola se criou para desenvolver a leitura de textos escritos mas não uma leitura autônoma uma leitura a alta voz não se trabalhou suficientemente a compreensão se trabalhou mais a descodificação descifrar os textos eu acho que nesse aspecto sou muito próximo ao pensamento de Paulo Freire eu sou partidário de um letramento crítico um letramento que trabalha no sentido no desenvolvimento do sentido dos textos e para o letramento crítico o trabalho sobre a oralidade a compreensão da oralidade é importantíssimo as duas coisas se podem combinar em alguns casos trabalhar separadamente mas articulação é boa do meu ponto de vista maravilha quem está com Douglas não é o do professor que está ligado eu desbloqueei o meu agora ah tá bom nós temos aqui uma pergunta da Lívia Lima ela já perguntou anteriormente mas a gente vai perdendo as perguntas né então ela pede por favor professor Dols fale sobre sequência didática para o trabalho com o gênero oral estou insistindo pronto Lívia conseguimos recuperar sua pergunta Lívia Lívia em nome de imperatriz romana Lívia um exemplo de gênero oral importante para o Brasil né debatir com respeito né saber argumentar para se defender e como trabalhar um gênero oral quais são os gêneros orais em que eu preparei sequências e experimentei o debate para mim é importantíssimo que é um gênero poligestionado em que participam vários outro jogar ao jornalista ou periodista ou jornalista como se diz na empresa jornalista e realizar entrevistas entrevistas a um profissional de entrevista a entrevista é muito interessante inclusive na formação de adultos para encontrar um trabalho pode ser uma entrevista profissional outro gênero eu falei de representar teatralmente uma fábula eu fiz esta experiência em um minicurso em Recife estou escrevendo um artigo sobre a fábula oral em que inventar uma fábula escrita mas escrever os diálogos da fábula para ser representados teatralmente os alunos ao final fazem uma representação teatral na oralidade se trabalha muito a a multimodalidade do gênero se trabalha se é um gênero teatral o espaço escênico não sei como se diz em português a utilização de espaço se trabalha a melodia olha vocês são brasileiros a canção é um gênero é um gênero literário para mim algumas Chico Buarque tem verdadeiros poemas nas canções outros autores então você pode trabalhar a musicalidade a melodia pode trabalhar uma série de dimensões que são fundamentais e na língua estrangeira me dirijo Anderson em inglês muitas vezes aprendemos a falar inglês cantando canções em inglês eu comecei a compreender a língua portuguesa ouvindo Caetano Veloso Maria Betânia para mim é literatura tem um valor literário ou as canções então se trabalha a proximidade a proximidade a relação entre os personagens num debate numa representação teatral se trabalha tudo o que é paralinguístico a voz a entonação e a fonética como integrar um trabalho sobre a fonética vamos a trabalhar o sotaque mas o sotaque não para criticar para compreender as variações do português não para excluir a fala nordestina eu falo para paranenses que não sempre são os que mais gostam dos nordestinos mas eu tenho uma simpatia particular também por os nordestinos é que em alguns casos se despreza o sotaque do nordeste mas se vocês fazem uma representação teatral pode-se jogar com os sotaques são aspectos que vale a pena trabalhar associados ao gênero se o gênero exige trabalhar sobre esses aspectos nesse sentido me parece que temos uma outra pergunta também sobre a questão dos gêneros orais e aí pelo adiantado da hora daqui a pouco lá na Suíça já vai ser madrugada e o professor Dosa ainda estará conosco nós havíamos combinado de fazermos nossa interação até por volta das 17h30 já passamos disso então eu vou fazer a penúltima questão que é uma questão também relacionada à questão de gêneros orais depois fazemos uma última questão as que não foram respondidas nós vamos encaminhar ao professor Dosa e partimos para os nossos agradecimentos finais a professora Flávia pergunta no trabalho com a professora Flávia ou é a professora Mafalda? É a professora Flávia que deve gostar muito da Mafalda assim como eu também eu adoro Mafalda a professora Flávia pergunta no trabalho com gêneros orais a escuta parece ficar relegada a um segundo plano no Brasil qual é a opinião do professor sobre isso e como é o trabalho com a escuta ou com gêneros orais nas sequências didáticas no contexto da Suíça ou seja existe uma diferença porque o que nós percebemos de fato é no Brasil o trabalho com a oralidade ele não é encarado de fato com a seriedade que ele mereceria generalizando obviamente na Suíça como é feito esse tipo de trabalho qual é a percepção que o professor tem a respeito disso uma das na primeira na viagem que eu fiz ao Brasil visitei escolas de de barrios ricos de São Paulo perdizes porque estava na PUC e visitei acompanhado de um sociólogo uma escola da favela de Garullos e na escola da favela nas aulas que visitei os professores chegaram tarde porque ele estava trabalhando em várias turmas e o barulho da aula era terrível a disciplina era difícil é evidente que por uma questão simplesmente de disciplina no bom sentido do termo aprender a respeitar a ordem da fala levantar a mão para falar aprender a ouvir escutar escutar se diz é fundamental como atitude como gesto mínimo de convivência entre os alunos no Brasil acho que a gente precisa ouvir de maneira crítica ou outro o letramento crítico não significa ignorar o adversário ouvir para poder argumentar e discutir com o adversário é evidente que se você quer aprender uma língua seja o português o inglês o francês tem que escutar a língua na escuta é para compreender fundamentalmente mas se eu tivesse mais oportunidade de ouvir falar a Douglas ouvir falar a Anderson Jacqueline também poderia melhorar o meu português porque eu sou estrangeiro misturo com o espanhol em todas as línguas a habilidade de escutar ouvir e compreender são fundamentais fundamentais como bom cidadão é para desenvolver a linguagem então efetivamente temos que inventar novas sequências didácticas centradas a concentração para escutar ver o que se compreendeu ver diferentes interpretações da mesma forma que quando se trabalha a leitura se compara nas interpretações na escuta também em inglês em francês em alemão não sei se respondi a questão mas para mim é fundamental Estefan Colognese escreveu um livro didáctico que se chama Sasecut para a escola básica com atividades mini-sequências para desenvolver a habilidade de saber escutar e compreender acho que vale a pena Ótimo maravilha vamos então para a nossa última questão antes dos nossos agradecimentos é uma Verde Saúde eu não sei Verde Saúde é um nome não sei talvez o sobrenome talvez um a criatividade brasileira com os nomes é interessante para os estrangeiros ela ou ele o participante pergunta se pode dizer de alguns referenciais teóricos que trabalham com sequências didáticas para alfabetização científica o termo alfabetização científica tem ganhado algum espaço no Brasil recentemente a gente tem visto vários textos várias lives isso tem aparecido eu não sei se vamos a falar da rede olha Maria Ângela Paulino da PUC de Minas Gerais trabalha sobre letramento mais que alfabetização o termo alfabetização é muito Paulo Freire mas hoje não não é o alfabeto é excessivamente metafórico eu diria letramento científico mas sem sair do Brasil vocês têm muitos autores que trabalham sobre o letramento acadêmico como acho que Lídia de Unicentro também trabalhou acho que Ana Maria Guimeraiz trabalhou tem muitos autores do movimento interacionismo sociodiscursivo que trabalham e por que é importante porque nós nos apercebemos que o letramento dos futuros professores não sempre é adequado falando na formação de gente como Douglas Anderson e que eu vi professores no Brasil não é o caso de Douglas Anderson não tomen isso como uma crítica que na Olimpiada da Língua Portuguesa eu trabalhei com professores que tinham problemas de letramento que o texto que eu pretendia fazer escribir os alunos do ensino fundamental os próprios professores não eram capazes de escrever então bem evidentemente é importante que o professor seja capaz de escrever o que se pede que escrevam os alunos mas vocês estão na universidade o letramento acadêmico significa que vocês podem ler e compreender um artigo científico de Joaquim Dolce ainda que Joaquim Dolce não é o mais importante do mundo mundial mas que podam ler contribuições de textos da professora seja a professora que seja um médico tem que poder ler e compreender um artigo científico sobre a pandemia sobre a covid-19 porque agora todo mundo é esperto mas o esperto é o epidemiologo o esperto é o médico o agente de saúde eles têm que dominar os gêneros da professora da esfera profissional na esfera acadêmica o letramento se começa aos quatro anos ou antes se começa muito cedo mas mas não termina nunca eu continuo aprendendo e se vocês entram na academia se entram na universidade tem a obrigação de dominar em diferentes línguas o uso dos gêneros acadêmicos que são artigos científicos relatórios científicos mas também gêneros da sua própria profissão em linguística linguística aplicada sobre a língua portuguesa e sobre a profissão docente profissão docente ótimo então agora eu vou passar a palavra aos estudantes para que eles possam antes deixa só eu dar um a professora Eulália disse de algumas pessoas que trabalham com letramentos acadêmicos no Brasil então a professora Regina isso ela trabalha por exemplo obrigado Eulália Eliane Lousada professora Tânia Magalhães professora Vera Cristóvão eu vou dar uma conferência em francês na rede para a equipe de Eliane Lousada efetivamente Eliane Lousada trabalha sobre gêneros acadêmicos e a professora Vera Cristóvão também está coordenando agora aqui no Paraná um projeto a respeito de letramentos acadêmicos e científicos do qual eu faço parte então Disculpe primeira dos alunos eu espero que os trabalhos brasileiros sejam mais conhecidos na Europa e faço o meu esforço para que eles sejam também divulgados na academia dos países europeus Maravilha meninos então agora é o momento da gente dizer tchau né como diziam os teletubbies então vocês podem se despedir para que a gente possa então encerrar a nossa a nossa interação de hoje para o ímpar ordem alfabética vamos então gostaria de agradecer primeiramente o professor Joaquim Dols também a professora Jaqueline Douglas pela oportunidade de poder estar aqui é maravilhoso estar aqui né no debate na aula na discussão enfim né sobre esse né essa teoria enfim que é incrível eu digo por mim mesmo como um aluno e como um futuro professor que que o ISD mudou vidas e ainda vai continuar mudando então é agradeço por estar aqui e também pela oportunidade de poder falar em nome do né de todos da Unicentro dos professores dos alunos também do grupo de pesquisa da professora de institutos e é isso aí muito obrigado professor Douglas Bom eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos eu vi que muita gente que eu convidei estava presente e eu acho muito bacana isso é professor Dolos muito obrigado por dispor do seu tempo para nós é com certeza essa foi uma aula é repetindo o que eu disse no início muito enriquecedora é a professora Jaqueline ela tem se disposto a nesses tempos difíceis que a gente está vivendo trazer o melhor para a gente e com certeza você faz parte desse melhor que a gente pode ter dizer que eu comecei a ter um contato com o procedimento há pouco tempo mas que eu tenho gostado bastante eu vejo que é uma é uma forma de abrir novas portas para o ensino da língua e de mais uma vez muito obrigado por tudo professora Jaqueline acho que você já está cansada de ouvir isso mas muito obrigado por ser a pessoa que você é com seus alunos que você está disponibilizando todo esse tempo toda essa energia conosco com toda certeza você é uma das professoras que tem se dedicado ao máximo para a gente os outros professores também mas a sua forma de trazer o conhecimento para a gente tem sido diferente e muito gratificante então muito obrigado por tudo me deixa dizer uma última coisa professora Jaqueline claro professor eu conheci a professora Jaqueline na cidade de Rio Preto em um curso que foi uma maravilha não por a qualidade ou não do curso mas por espírito coletivo que se criou entre os participantes do curso para mim era um minicurso uma semana muito intensa mas a gente que seguiu o minicurso e continua guardando um contato algumas professoras suas como Belinha como eu não sei da sua universidade mas foi nesse momento que eu conheci a professora Jaqueline guardamos o contato no início da apresentação Jaqueline falou da esperança do momento difícil que vivimos todos e que é particularmente difícil no Brasil vocês sabem que digo a verdade é muito difícil na Europa percebemos com muita tristeza o que está passando no Brasil porque é muito extremo em todos os sentidos do termo mas vocês os graduandos representam uma nova generação representam a potencialidade de um trabalho bem feito para o futuro dos alunos do Brasil dos alunos do Paraná concretamente eu espero que entre vocês guardem o contato porque o futuro é das novas generações mas também de um trabalho colectivo que não pode ser feito individualmente as secuencias didácticas não podem funcionar se é um único professor que trabalha é um resultado de equipes de professores e de redes de professores que trabalham conjuntamente que vão transformar as secuencias com novas ferramentas que vão ser no futuro melhores que as primeiras dos anos 80 do século passado Bom, então como organizadora desse momento eu agradeço muito primeiro ao aceite do professor Dols ele não titubeou ele não me perguntou nem do que se tratava ele simplesmente aceitou e aí eu disse a ele ao longo da semana que eu estava ficando assustada inclusive com a proporção com a divulgação porque a princípio nós havíamos pensado numa interação mais próxima mas o número de pessoas interessadas o número de pessoas que gostariam de ouvi-lo e de discutir com ele foi aumentando e o que foi maravilhoso então eu queria primeiramente agradecer a todos que estiveram conosco está muito bonito de ver os comentários e muito bonito de ver a interação entre os participantes nos comentários está lindo de olhar eu não vou citar quem está assistindo porque eu posso com certeza eu empurrerei na falta de delicadeza de citar alguém mas nós temos vários pesquisadores do Brasil todo assistindo vários pesquisadores não só assistindo mas debatendo e trocando e-mails e trocando informações e trocando realmente interagindo então se é um grupo do interacionismo acho que nós temos aí uma boa representação nesse chat do que é o interacionismo para finalizar então eu agradeço novamente a todos ao professor Dols ao Douglas ao Anderson e muitas pessoas estavam interessadas nos trabalhos da professora Tânia Magalhães professora Tânia Magalhães também fez uma interação conosco no mês de maio a interação dela está na nossa página e na página na descrição do vídeo nós temos vários links são vários links a respeito dos trabalhos lá do grupo da Universidade Federal do Rio de Fora e muito importantes como eu disse a próxima acho que o professor Dols não estava naquele momentinho em que nós perdemos conexão a nossa próxima interação será com a professora Vera Lúcia Lopes Cristóvão no dia 17 de junho sobre modelo didático de gênero então convido a todos que estão aqui hoje para participar conosco novamente e mais uma vez agradeço muito a disponibilidade de todos de ficar quase duas horas conversando conosco e conversar sempre de modo tão respeitoso enfático então é maravilhoso poder participar desse momento eu reforço os meus votos de que a gente logo logo consiga fazer encontros presenciais mas reforço também que esse momento renova pelo menos grandemente em mim a minha esperança acho que essa é a palavra a esperança de que a gente possa pensar que pensar na sala de aula pensar nos alunos planejar sequências didáticas é olhar para frente e é olhar para o futuro e é nesse momento que eu acho que é essencial que a gente tenha essa percepção então mais uma vez muito obrigada e encerramos por aqui e aí Obrigado.